Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas num incêndio num acampamento de imigrantes em San Ferdinando, na província de Reggio Calabria, no sul da Itália, no sábado. Segundo as autoridades, a vítima mortal é uma mulher nigeriana de 30 anos. A maior parte das pessoas ali alojadas, em condições precárias, trabalhavam na colheita de produtos agrícolas na região. A polícia acredita que o incêndio terá sido causado por uma fogueira acendida pelos imigrantes para se aquecerem. O fogo destruiu cerca de 200 barracas e tendas que abrigavam 500 pessoas.